Legendas por TIAGO ANDERSON Olá amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta para mais uma resenha, e essa é super especial. É a resenha do livro Os Filhos de Rurin. Essa resenha foi solicitada por dois amigos nossos aqui do Tolkien Talk. Ela foi solicitada pelo Ivan Rafael e também pelo meu grande amigo Hobbit, o Ricardo Winter. Se você também já tinha solicitado e eu não falei o nome aqui, desculpa o erro, é porque muita gente falando a gente se perde, né? Mas coloca aqui nos comentários que eu falo o seu nome e homenageio também no próximo vídeo. Mas sobre o que é esse livro? Esse livro conta a história de Rurin, um grande guerreiro, um homem guerreiro que teve os caminhos e toda a sua família entrelaçada num destino trágico. Não, não é trágico ou pequeno assim não. Trágico. Pode colocar maior. Trágico. Agora sim, isso aqui é o tamanho da tragédia que são Os Filhos de Rurin. Se você não leu o Silmarillion ainda, pule esse vídeo aqui e leu o Silmarillion. Depois você vai entender o tamanho da tragédia que é isso aqui. Esse livro é mais um livro póstumo, ou seja, publicado após a morte de Tolkien. E ele foi editado pelo filho dele, o Christopher Tolkien. Ele é mais um livro ligado ao Legendarium, ou seja, a grande mitologia que a gente tem O Senhor dos Anéis e O Hobbit, por exemplo. Ele é um livro novo, se a gente for contar perante os livros do Tolkien. Ele é um livro que tem nove anos apenas. Ele foi lançado em abril de 2007. E ele foi fruto do resultado de um trabalho do Christopher Tolkien ao longo de 30 anos. Esse livro demorou 30 anos para chegar nesse formato que a gente conhece hoje. Coloquei aqui na televisão a imagem original. Essa é a imagem original, que é do Alan Lee, um grande ilustrador que eu ainda vou falar daqui a pouquinho. E aí, na capa brasileira, eles colocaram uma coloração mais quente, umas cores mais vivas. O que eu acho muito legal, porque é a primeira vez que eu olho para um livro brasileiro e falo A capa brasileira eu gosto mais do que a gringa. Então a gringa tem esses tons mais escuros da imagem original e a brasileira tem esses tons mais quentes. Então a gente tem aqui, organizado por Christopher Tolkien. Então a gente tem o nome do Tolkien. Mais embaixo, organizado por Christopher Tolkien, Os Filhos de Rurin, ilustrado por Alan Lee. E aqui está a capinha. Esse livro é uma graça. É lindo. Mas a gente vai ver ele melhor por dentro daqui a pouquinho. Voltando àquela questão dos 30 anos, que esse livro demorou 30 anos para ser organizado, na verdade até mais. Uma amiga e seguidora nossa aqui, a Thais Corbanese, comentou na resenha dos Contos Inacabados, porque tem Os Filhos de Rurin dentro dos Contos Inacabados também. Ela comentou, poxa, mas a família Tolkien gosta mesmo desse conto, né? Não é que eles gostam necessariamente. É que o Tolkien, ele escrevia, assim, uma hora ele escrevia um pedaço da história, aí ele pulava para fazer outra, aí ele resolveu escrever a mesma história em verso. Então, quantas vezes nós temos a história dos Filhos de Rurin no Legendário? Acompanha aqui comigo. Nós temos a primeira versão publicada, nós temos a do Silmarillion de 77. E lá o conto está escrito como de Turim Turambar. Ele é um capítulo do Silmarillion. Depois, em 1980, nos Contos Inacabados, que eu fiz a resenha, que você pode conferir aqui no vídeo, se você não assistiu ainda, nós temos uma outra versão do texto, que aí o texto tem esse nome aqui, ó. Narni e Rurin. E aqui está com H, esse Rurin. O que ele é? Ele é a versão do Silmarillion, só que com outros trechos, com alguns comentários. Ele realmente é um conto inacabado, né? Ele não tem muita coesão ainda. Depois, em 1984, nós temos mais uma versão dele, só que dessa vez no History of Middle-earth, volume 2, o The Book of Lost Tales, part 2. É uma versão que remete aos primeiros inscritos de Tolkien. E o título original é um título bem difícil de falar. é Turambar en de Foaloc, que traduzindo para o português, como o Ronald Krims, o tradutor dos Filhos de Rurin, ele traduziu como Turim e o Dragão. Eu acho uma boa tradução. Depois, um ano depois, em 1985, em outro volume do History of Middle-earth, o volume 3 dessa vez, no Lays of Beleriand, nós temos mais uma versão, que dessa vez ela é conhecida como Os Filhos de Rurin. Porém, essa versão é em poema. E esse poema é um poema grande, que tem uma métrica bem específica. Nós temos também a outra versão dele ainda. Em 1994, no History of Middle-earth, volume 11, o The War of the Jewels, nós temos mais um texto, que se chama The Wanderings of Rurin. Alguma coisa em português como As Andanças de Rurin, né? Que, de certa forma, complementa aquele que a gente tem nos Contos Inacabados, mas ele também não é conclusivo. E aí, em 2007, nós finalmente temos o livro acabadinho, como a gente está vendo aqui. Ufa, né? Então nós temos seis versões dos Filhos de Rurin. Nós temos a primeira delas no Silmarillion, de 77. Depois nos Contos Inacabados, de 1980. Depois no Book of Lost Tales, parte 2, de 84. Depois nós temos no History of Middle-earth, volume 3, Lays of Beleriand. Nós temos o poema, Os Filhos de Rurin. E depois nós temos, em 94, o Home, volume 11, The War of Jewels, até a sexta versão, que é essa que a gente vai falar hoje. Então, Thais, você viu que o pessoal realmente gostava, mas na verdade é porque eles tinham vários pedaços de diversas formas, até que o Christopher Tolkien conseguiu chegar nessa versão. Então foi um trabalho descomunal para a gente estar fazendo essa resenha de hoje. Por isso que eu digo que esse livro demorou, só do Christopher Tolkien, demorou 30 anos para ele ficar pronto, desde 77, do Silmarillion, até 2007, na versão final que a gente conhece hoje. Mas, para a gente falar melhor desse livro, que tal a gente entrar nele? Como sempre a gente faz aqui, a gente dá uma viajada dentro do livro. Vamos lá? Bom, estamos de volta aqui, já para dentro do livro, como eu gosto. Pessoal, nas imagens aqui, na tela, não dá para ver, porque aqui parece que as páginas são brancas, mas não. O livro tem um acabamento muito bonito. Existe uma laminação, dá um toque acetinado na capa, parecida com a capa dos contos inacabados, mas dentro as páginas são todas amarelinhas. Não sei se vocês conseguem ver aí. Vou tentar dar um jeito aqui. Elas são mais amareladas. Então, eu acho muito agradável a leitura. O papel de dentro é um papel muito gostoso de manusear. Eu diria que, de todos os livros de Tolkien, a diagramação dele é a que eu mais gosto, porque você tem uma bordinha imaginária aqui em todas as páginas. Então, você tem uma letra confortável, uma letra com tamanho bom, um espaçamento das letras, das linhas, o espaçamento que você tem entre as linhas é muito agradável, muito confortável. Tem o amarelo, você tem um subtítulo aqui em cima, de todos os capítulos. Eu diria que, dos livros de Tolkien, esse daqui é o que é mais bem diagramado, mais bem acabado. Então, não só aquele todo trabalhão que a gente conversou sobre o Christopher Tolkien, mas o material ficou muito bom. Se fosse capa dura seria perfeito, mas de qualquer forma já está bem bacana. Então, vamos começar nossa viagem por dentro do livro. Existem várias coisas antes de você chegar na história e várias coisas depois da história que vocês vão ficar sabendo tudo aqui. Vocês vão adorar esse livro. Essa aqui é uma página sozinha. Você abre o livro e ela está lá, que é a página de apresentação. E eu gosto muito desse trecho aqui. O Christopher faz o seguinte. Ele faz uma sinopse do livro, mas olha o que tem dentro da sinopse. Ele fala o seguinte. Glaurung, um poderoso espírito na forma de um enorme dragão de fogo sem asas. Olha que interessante isso aqui. Glaurung, um poderoso espírito na forma. Então, quando eu mostrei lá naquele vídeo dos Ents, eu mostrei Havana assoprando a vida nos animais, e depois quando chegava em Morgoth esses animais se tornaram malignos, isso aqui tem a ver com aquela ilustração que eu mostrei. Por quê? Você tem um corpo que é habitado por um espírito. Isso é muito importante. Isso explica porque Glaurung era tão forte. Não era só a questão física não, que o Sérgio fala em Ancalagon, mas o espírito lá dentro era muito forte. Então nessa sinopse a gente acaba reforçando isso. Eu já citei três seguidores do canal aqui e eu vou citar um quarto, que é o Mateus Silva. O Mateus Silva, ele falou que tem uma certa dificuldade em entender se os livros póstumos do Tolkien realmente são bons, porque o que não teria de interferência do Christopher, né? E olha que interessante isso aqui, Mateus. Logo na carta de apresentação, antes de começar, ele encerra, o Christopher Tolkien encerra com essa frase. Neste livro tentei construir, após longo estudo dos manuscritos, uma narrativa coerente e sem nenhuma interferência editorial. Ponto final. Está explicada a sua dúvida? Mateus, entenda o seguinte. O homem está fazendo um milagre. Ele pegou durante os últimos 30 anos dezenas de manuscritos, de poemas, de pedaços, de versões semifinalizadas e conseguiu fazer disso um livro coeso. E dentro disso ele ainda tinha a preocupação de não ter interferência. Tanto que aqui pequenos pontos dos contos inacabados são corrigidos e ele ainda fala de cada uma das correções. Mas eu vou chegar lá. Vim comigo, Mateus. A outra página, do lado da página de abertura, é essa daqui, né? A página de rosto. E olha que interessante isso daqui, ó. Está escrito que o título original é Narn-I-Hen-Hurin. Aqui HEN é aquele CH meio alemão que eu tenho dificuldade para falar. Mas olha que interessante. Nos contos inacabados não tem essa letra C. A gente tem só o H. E aí o Christopher Tolkien explica no livro porquê que nos contos inacabados não tem o C e porquê que aqui tem. Essa é a versão correta. Esse Narn-I-Hen-Hurin, o que quer dizer? É o conto dos filhos de Hurin dito em Sindarin. A língua é o fica mais simples. Ainda nessa página a gente tem outras informações interessantes, né? Organizado por Christopher Tolkien. Ilustrações do Alan Lee que nós vamos falar. Mas aqui, ó. Tradução por Ronald Krins. O Ronald Krins é disparado o melhor tradutor do Senhor dos Anéis. Ele é um profundo conhecedor da obra e ele vira e mexe e participa lá no nosso grupo, lá do Facebook. Então é uma pessoa que além da gente ter admiração profissional, ainda a gente tem aquela empatia pessoal, né? Ele é muito benquisto entre o pessoal. Ronald, um abraço para você. Quem sabe a gente não bate um papo aqui no Tolkien Talk. Seria um prazer receber você para uma entrevista, para um bate-papo. Estamos abertos, hein? Ainda sobre o Ronald, aqui nesse livro ele escolheu usar o termo Ananos em vez de Anões. E muita gente fala, mas por que Ananos? Por que Anões? Para você saber disso eu não vou falar aqui. Por quê? Porque eu já falei lá no vídeo das Curiosidades do Hobbit parte 1. Vá lá que você vai saber porque que é Ananos e não Anões. E isso tem muito a ver com uma coisa que o próprio Tolkien gostaria. Eu vou colocar o link desse vídeo das Curiosidades do Hobbit aqui embaixo. Vocês vão lá na descrição e conferem também. Porque eu vou ter que linkar vários vídeos para que vocês tenham uma resenha perfeita. Eu fui esperando para fazer essa resenha. Por quê? Porque ela demandava um outro material periférico. Então todas as questões que eu forem falar aqui de outros vídeos vocês vão encontrar aqui os links. É só seguir lá, assistir e depois tudo vai fazer mais sentido. A página seguinte é a ficha técnica do livro. Só que logo no começo da ficha técnica eu dei um zoom aqui. A gente já encontra uma informação muito interessante. O livro é dedicado para Bailey Tolkien. Quem que é a Bailey Tolkien? É a segunda esposa do Christopher Tolkien. E não é a primeira vez que ele dedica um livro para ela. O último volume do History of Middle-earth, o volume 12, The People of Middle-earth, também foi dedicado para ela. Então eu entendo que o Christopher Tolkien dedicou dois livros para ela que significam o fim de um ciclo. O fim do grande ciclo do History of Middle-earth e o fim do grande ciclo que é os filhos de Ruin. O Christopher Tolkien e a Bailey Tolkien tiveram dois filhos. O Adam e a Rachel Tolkien. Por que eu estou falando disso? Porque o Adam também participa desse livro que eu vou falar mais para frente. A importância da Bailey não tem só a questão da ter sido mãe dos filhos do Christopher Tolkien. Mas quem assistiu a resenha do livro As Cartas de J.R.R. Tolkien vai lembrar que ela é bem citada lá dentro. Então tem muita coisa interessante sobre a Bailey lá nas Cartas de J.R.R. Tolkien. Quem não assistiu ainda, confere lá que o link está aqui embaixo. Outra coisa interessante aqui nessa página da ficha técnica é o nome Tolkien Estate. Essa Tolkien Estate é a empresa que domina todos os direitos autorais do Tolkien. Existe O Senhor dos Anéis e O Hobbit nem tanto porque as adaptações não são deles mais, mas só as adaptações, o restante das publicações são. Mas tudo que for relativo ao Tolkien é ligado a essa empresa que são dos familiares do Tolkien. Encabeçada pelo Christopher em especial, Christopher e a Priscilla. E a gente vai falar muito disso daqui quando a gente vai falar das possíveis futuras adaptações para o cinema. Mas é só para vocês terem esse nome marcadinho aí. Outra informação interessante aqui é que a gente pensar que o livro é de 2007. Chegou aqui a primeira vez para a gente para o Brasil em 2009. Então foi rapidinho, dois anos, até que não é tão devagar assim. Só que em 2007 a gente raciocina. O Tolkien começou a escrever as questões do Legendário mais ou menos nessa época mesmo. Inclusive os filhos de Rurim entre 16, 17, 19. Então se a gente parar para ver, o livro demorou 30 anos para chegar nesse formato que a gente vai ler hoje. Bonitinho e tal. Mas até o Tolkien terminar o livro, se ele começou esse livro em 17 e ele só saiu em 2007, esse livro demorou 90 anos para ficar pronto. Então olha só como a gente tem que ler Tolkien. Até mesmo na página aqui da ficha técnica a gente já tira um monte de informação. A gente já tira informação da Bailey Tolkien, que o Christopher Tolkien gostava de homenageá-la ao fim de grandes ciclos. E ela também tem outra importância que vocês vão ver no vídeo das cartas. A gente fica sabendo da Tolkien Stated, que tem os direitos autorais e vai ter ligação com tudo que for adaptado no futuro. E também a gente consegue fazer uma conta de 90 anos até a publicação do livro. Muita coisa para um pedacinho só de papel. Na página seguinte nós já estamos aqui no índice. E aí no índice a gente tem aqui a lista das ilustrações, que eu acho muito bacana, o prefácio, a introdução, que são longas, notas sobre a pronúncia. E aí aqui começa realmente o livro. E o legal é que você tem diversos capítulos. Então você tem aqui a infância de Turim, lá na frente partida de Turim, Turim em Doriath. Aí lá na frente você tem Turim em Menegroth, Turim em Dorlormin. A questão é, como o Turim vai zanzando de um lado para o outro em Beleriand, isso daqui ajuda muito você lembrar da ordem cronológica desse vai e vem dele entre os reinos. É fantástica essa divisão dos capítulos. Agora nós chegamos aqui no índice, na lista das ilustrações. Olha que legal, cada ilustração tem um nome, tem um título. Eu acho demais isso aqui também, porque trabalha com aquela lista dos capítulos que a gente já viu. O Alan Lee é um artista super renomado. Foi ele e o John Hull que fizeram parte da trilogia do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Todo mundo aqui já deve conhecer. Falei bastante dele naquele vídeo dos ilustradores. Ele fez, especialmente para esse livro, 33 ilustrações exclusivas, saídas do forno. Dessas, 25 são em preto e branco, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E nós temos depois 8 ilustrações coloridas. Aqui já estamos nas ilustrações em preto e branco. São muito bonitas, aquele estilão bem rapiscadinho do Alan Lee. Então essas ilustrações, o que acontece? Elas normalmente começam os capítulos. Então aqui a gente tem os anões. Começam os capítulos. Todo capítulo é começado por uma ilustração desse naipe aqui. E algumas delas também encerram os capítulos. Então tem hora que você tem quase duas ilustrações na mesma página. É muito legal, porque elas começam e terminam. Essa ilustração aqui, que está em preto e branco, o que acontece? Ela está com um contraste alto. Mas como eu falei, a página do livro é amarelada. Então no livro mesmo, ela fica até mais chique. Porque ela tem esse tom amarelado misturando com o cinza. Então assim, ela começa assim. E aí alguns capítulos são finalizados com ilustração também. Olha que interessante esse daqui. Esse capítulo é finalizado com uma ilustração do pão de viagem élfico, do Lembas. É a primeira vez que a gente vê um Lembas numa história no Legendário. Depois a gente tem lá no Senhor dos Anéis. Então isso é bem bacana. A página amarelada deixa as imagens até mais bonitas. E aqui chegamos nas ilustrações coloridas. Nossa, espetaculares. Eu vou falar o quê, né? O desenho é lindo. Elas são de página inteira. Aqui realmente está com um alto contraste. Na página amarelada ela fica com uma cara mais bonita, mais vintage. Mas olha só. Aqui essa imagem é Beleg, parte de Menegroth. Essa daqui é o Amonrud. E aqui nós temos Hurin e Huor. São levados a Gondolin, montados aqui nas grandes árvores. Eu só coloquei duas ilustrações preta e branca e três coloridas para atiçar a vontade de vocês, né? Quer ver mais? Vai ter que comprar o livro e conferir. Mas ainda o livro não começa. Nós temos o prefácio. O prefácio tem cinco páginas. E nessas cinco páginas o Christopher Tolkien reforça aquilo que eu comentei com o Matheus aqui. Da preocupação dele de fazer um livro isento das mãos dele. Olha que legal que ele fala aqui. Os Filhos de Hurin como uma obra independente, com sua própria capa o mínimo possível de interferência editorial. E acima de tudo em narrativa contínua, sem lacunas nem interrupções. Considerando que isso pudesse ser realizado sem distorção nem invenção, apesar do estado inacabado que meu pai deixou algumas partes da lenda. Então está vendo que ele reforça. Ele falou na página de apresentação, né? Agora fala de novo no prefácio. São cinco páginas de prefácio onde ele fala dessa preocupação dele. E também fala que os Filhos de Hurin, a balada de Beren e Lúthien e a queda de Gondolin realmente era o sonho do Tolkien fazer um livro para cada um deles. Por quê? Porque o Silmarillion é um grande compilado de contos. Porém esses três deveriam ser os mais importantes e que pudessem ser lidos separadamente. Claro que separadamente a pessoa que não conhecesse o Silmarillion ia ficar um pouco perdida. Pouco não. Muito. Mas de qualquer forma poderia ser lida, né? Então, de certa forma, fazendo esse livro, o Christopher Tolkien está conseguindo realizar um terço do desejo do Tolkien. Ainda no prefácio, ele encerra o prefácio agradecendo ao filho dele, o Adam Tolkien, que ajudou na formatação, organização do texto, na digitação. Então, assim, a gente vê que é o presente repetindo o passado, né? O Christopher ajudava o Tolkien e agora é o Adam que ajuda o Christopher. Então nós temos nesse livro a terceira geração Tolkien trabalhando para conseguir a publicação de um livro. Depois do prefácio, nós temos a página de introdução. A introdução é longa, são quinze páginas, onde o Christopher Tolkien faz uma rápida explicação, uma espécie de um resumo do Silmarillion. Então ele contextualiza o Turin dentro do Legendário, dentro da mitologia, faz até menções do Conselho de Elrond, né? Depois ele dá uma tabelinha falando como se pronuncia determinadas coisas, o CH, esse tipo de coisa. E aí sim o livro realmente começa. Então quando termina o livro, a gente tem uma série de apêndices. Desses apêndices nós temos a parte 1, que é a evolução dos Grandes Contos, e a parte 2, que é a composição do texto. No geral, esses dois apêndices, eles trabalham o seguinte, eles falam de que forma o Christopher pegou aquelas cinco versões que eu comentei logo no comecinho da resenha e conseguiu transformar nesse livro coeso. Então ele explica um pedaço disso, um pedaço daquilo, o rascunho dali, o rascunho de lá. Então assim, é muito bonito você ver o apreço, o carinho que ele tinha pela obra. Então ele explica direitinho aqui. Se você tinha dúvidas de como que é o caminho que ele faz, está tudo aqui. Além desses apêndices, ele também faz uma árvore genealógica bem enxuta, só com o que realmente importa para esse livro. Por quê? Quando a gente lê o Silmarilha, ali você tem árvores genealógicas que são referentes a vários contos. E o Turim Turambar é apenas mais um conto do Silmarilha, apesar de ser um dos três mais importantes, mas ele está no miolo ali. Então aqui a árvore genealógica é só o que importa para esse. E ele fez a mesma coisa de dar essa enxugada no mapa. Quer ver? Eu vou mostrar o mapinha para vocês que tem nesse livro. Você vai ver que ele é mais enxuto que o Silmarilha. Olha só que legal esse mapinha. Ele é bem mais enxuto, né? O Christopher Tolkien também explica. Existe uma notinha só para falar do mapa. Tem nota para tudo. Quem realmente quiser estudar Tolkien, esse livro é uma delícia. Ele falou que ele tirou aqui Osirian, ou seja, a Terra dos Sete Rios, que eu falo muito no vídeo do Barbárvore dos Entes. Então ele falou que ele deu uma enxugada aqui. Esse miolo de baixo também não precisa, porque o Turim ficava muito nesse miolo aqui. Doriath Hithlum aqui um pouquinho nesse miolo. E ele explica que o Christopher Tolkien fala que ele redesenhou o mapa no estilo que o pai dele gostava. Então até o estilo do mapinha ele teve o capricho de fazer parecido. E aqui eu tenho uma curiosidade, já que terminamos a resenha do livro. O livro, como ele foi lançado no comecinho de 2007, no final, em novembro de 2007, foi lançado o audiobook. É uma caixinha de CDs com 8 CDs e 128 faixas, narrando o livro inteiro. O audiobook tem um total de 8 horas e 24 minutos de duração. Isso é legal, mas tem duas coisas mais legais ainda. Quem narra o audiobook é o Christopher Lee. É. Os Filhos de Ruri então é narrado pelo Saruman. E o legal é que além do Christopher Lee estar narrando tudo isso daí, o livro inteiro, a gente também tem a participação do Christopher Tolkien. O Christopher Tolkien também aproveitou e gravou o prefácio e a introdução do livro. Olha só que chique. São dois Christophers trabalhando no livro. Então esse audiobook tem essa versão com os CDs, com a participação dos dois. É uma opção para quem gosta, totalmente em inglês. Mas é interessante. Ainda fala que para se chegar nessas 8 horas de gravação, o Christopher Lee ficou 5 dias no estúdio gravando, porque ele é muito perfeccionista. Então realmente deve ser um trabalho primoroso. Tem uns pedacinhos para escutar no YouTube, quem quiser. Escuta um pedacinho. Gostou? Vai lá e faz um pedido em alguma loja virtual, como a Amazon, por exemplo. Então pessoal, é isso. Vimos um grande histórico. Eu acredito que essa seja a resenha mais longa que eu já fiz, mas merecia mesmo. E para complementar ainda, eu não pude nem falar, mas essa resenha, esse livro, ela tem uma ligação crucial com outro livro do Tolkien, que é a história de Culevo, que o Sérgio já fez uma resenha desse livro. Mas eu vou colocar o link aqui, porque você assistindo esse vídeo da história de Culevo e também assistindo outro vídeo do Sérgio, que é sobre Tolkien e o Kalevala, aí você vai completar tudo que é relativo aos filhos de Rurin. Não deixe de assistir não, pessoal. Recomendo fortemente a aquisição do livro, porque é um livro para colecionador mesmo, para quem quer complementar as leituras do Silmarillion. E se você ler essa versão, você não precisa nem ler aquela versão dos contos inacabados, porque aquela versão na verdade foi o protótipo desse livro. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Peço que continuem compartilhando, curtindo e comentando aqui com a gente. Agradeço imensamente, porque a gente passou mais de dois mil inscritos aí. E, pessoal, é isso daí. A gente só tem agradecimentos a vocês pela grande participação e pelo incentivo, porque realmente não é fácil fazer esse canal. Mas eu agradeço novamente. Um grande abraço. Namariê. E aí E aí E aí E aí